Aplausos 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 Bom, uma grande pequena conversa antes. Eliana, muito obrigado, por que você está aqui. E, como você disse, você já ouviu a escrita sobre o livro de жизnio de Nectaria em todo momento, quando aconteceu com os problemas de vida, e, em princípio, essa parte de apresentação de filme. Mestre, realmente, a film de uma série muito dente, o processo que precisa de grande força e grande tempo. Diga, por favor, o que você поддержou em todos os filmes? Helena, você disse muitas vezes que, enquanto você olhava a história de Nefarious, algo muito triste aconteceu em sua vida. E isso vai sem dizer que fazer um filme é algo que custa muito tempo e muito tempo. Então, o que te ajudou a sustentá-lo durante todo o processo de filmes? Bom, eu acho que a triste parte, a triste parte da minha mãe que passou. Eu acho que eu li um livro sobre o Saint-Ectarius quando eu fui para visitar Belgrade um ano depois de ele passando. E eu, você sabe, eu li muitos livros em Saint-Ectarius. porque eles sempre me dão coragem e foi algo que eu gostava de ler. Mas, por qualquer motivo, esse livro, eu acho que o livro... Algumas ferramentas foram cruzadas entre o livro e minha vida personal e meu pai. E isso, obviamente, foi inspirado um interesse em algum lugar dentro do meu coração e da alma, para enfrentar essa jornada para tentar fazer um filme sobre ele. Então, a grande parte do livro, na verdade, é o livro do meu pai de vida. E, eu realmente, na verdade, na verdade, eu já читava o livro do 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 livro. E eu, na verdade, eu já vi o livro pela minha vida. Eu acho que foi uma história muito grande e muito grande, quando eu fui em Belgrado. E, na verdade, essa história é uma história muito grande e muito grande. E, na verdade, a história, naturalmente, ela a atingar, ela a поддерживает, quando você está no filme. E, na verdade, eu acho que a história está me apaixonada, porque, em seguida, o meu avião, o meu pai, o meu pai, Foi muito importante, e isso pode ser capaz de fazer uma espécie de espécie. Muito obrigada. Muito obrigada. Primeiro. Eu quero, primeiro, agradecer a audiência, porque, na verdade, você é o segundo зрitário do filme do Brasil. O filme foi mostrado na Moussottskei-não-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Mas, o que é interessante, o filme também оказou muito popular em Grécia. Em Grécia, em Grécia, realmente, tem uma figura muito importante, como, 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 de Sergios Rado, por exemplo, em Rádio. E a primeira 4 semanas, o filme assistiu a 270 mil pessoas, em Grécia, que é uma странa, como eu entendi, muito grande e não assumiu a Covid-19. Então, na mesma época, o filme de Shang-Chi, Marple, e, na verdade, a história de Grécia оказou mais interessante. E, na verdade, o filme de São Paulo, é muito importante para a gente. E, na verdade, o filme, é muito importante para a gente. Então, como eu conheço, o filme foi muito popular em Grécia. Mais de 270 pessoas assistiram o primeiro quatro semanas. Foi melhor do que o filme de Marple, a França de Marple. E, em conta do fato, que também, Grécia não é um grande país, e o filme de Covid-19. Então, isso é um grande público, que mostrou, que o filme de Marple. E, na verdade, o filme de Marple. E, na verdade, o filme de Marple. E, na verdade, o filme de Marple. Não me lembro. E aí, na rua? 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 Eu falo. E aí, na rua? E aí, na rua. E aí, eu tenho ação. E aí? Você não está me toque. E aí? Eu não sei. E aí? Eu não sei falar disso? Isso aí? Não, não sei. E aí? Sim. Vamos lá? Vamos lá. Tem. E aí? Obrigado. Não vou lá, não vou lá. 1h, 1h. Por favor, por favor, por qual o princípio foi a escolha? Por que essa pergunta? Qual a abordagem para o casting? Por que é tão diversa? Eu quero dizer, é extremamente diversa. Quando falamos sobre diversidade, eu estou muito fiquinha com o casting. Eu não escolhi ninguém que não tinha certo para a parte. É diversa, é uma produção internacional. Nós decidimos fazer a film 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 internacional. Eles são principalmente greek actors. Nós apenas temos dois actors. Eles são de diferentes partes do mundo. Miki Roque e Sasha Ketok. Mas eles foram extremamente... Eles foram muito bem. Eles foram muito bem. Eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho. Eu acho que eu vou dizer, eu estou muito privilgada ao assunto. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Mas eu vou dizer, eu vou dizer, Eu vou dizer, para o fundo, eu vou dizer que o fundo, eu vou dizer. Obrigada. 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 Vamos lá para o próximo vídeo. Obrigada. Obrigada. Obrigado pela Zeitungen. Obrigado, Sr. Aline and thank you very much for this outstanding movie, it really touched me up to the bottom of my heart. But here's the question, so have you ever actually met in your life a person who you would be able to call the man of God? Yes I have, number one is my father. And I met some of them, I mean they're going to canonize them hopefully soon, but they are saints. Like St. Ephraim of Arizona, who has given me a blessing to do this film while he was alive. I mean he's very much alive, but he was with us here in this world. Yelena Vincarias Vitalis, who was also another holy man. Yes, I had a chance, I was blessed to have had a chance to meet people like that. The first person you mentioned. Ephraim. Ephraim. From Arizona. Arizona, the state of Arizona. Yes, yes, he's known Ephraim. He opened 20 Orthodox Greek monasteries in the United States. Ephraim. Во-первых, Ephraim. Во-первых, Ephraim — это человек из штата Arizona. Он благословил на создание фильма. Это человек, который открыл 20 монастырей the Greek Православной Церкви в Северной Америке. Он… Это действительно настоящий святой человек. И я быстренько надеюсь, что его очень скоро, на самом деле, он экономизирует. Он по-прежнему с нами. Да, он не в этом мире. Но я действительно чувствую присутствие с собой еще во второй человек. В другой человек из-за акция길. Уже всего Great items. Р invite ему обратно к своим комплексам, касаемо с видео утренции. e ele não sabia quem ele era, ele pensava que era um priço que queria hugo ele, e ele disse que não se preocupe, ele disse que não se preocupe, isso é um tentativo, isso é só um tentativo, vai sair. E quando ele desapareceu, ele percebeu que era o mesmo, e ele foi morto naquele momento. E ele morreu até... Ele morreu até três anos atrás. E um outro homem, que ele também gostou sobre o filme, Nectari Vittari, que é um cristão da igreja, que em 80 anos, ele morreu de raça, e ele se tornou o cristão de Nectari, e no momento, ele não sabia que era o cristão de Nectari, ele pensava que era um cristão de Nectari, que era um cristão de Nectari, que era um cristão de Nectari, que era um cristão de Nectari. Nectari, ele foi descerado e quase 3 anos atrás. Eu gostaria de saber como é difícil encontrar dinheiro e o caminho para o filme, quantos anos isso levou? E a segunda pergunta é sobre o Miki Rourke. Eu sei que ele é muito simpático para o Brasil e para o Brasil. Como é a história? Como você atraiu o filme e como ele foi criado rapidamente? Então, duas perguntas. Uma das perguntas é como é difícil encontrar financiamento. Eu acho que talvez você possa falar mais detalhamente sobre essas dificuldades do que o filme, e como é que o filme, e a segunda pergunta é sobre o Miki. Como ele respondia rapidamente? Ele respondia para o filme. Nós sabemos que ele é muito positivo para o ortodoxo em geral. Ele é muito positivo para isso. Então, talvez eu possa falar sobre o Miki que você estava falando. Vamos começar a falar sobre o filme. Primeiro. Eu acho que... Sim, filmes como esse são... Mesmo que eu acredito que filmes como esse são atraídos ao pessoas, são pessoas que fazem filmes que pensam que ninguém vai assistir. Um... Eu... 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 Você conheço, porque. Eu te deco que é uma história bastante forte. Isso seria muito forte, e isso vai ajudarvir. E muitas pessoas me perguntam, Yuna, por que você faz esse filme sobre o Espírito Santo? E eu sempre pensava, que isso é uma história muito forte, que realmente ajuda a pessoas. Mesmo como filmador, qualquer assunto pode ser importante, enquanto ele é honesto, e é feito de coração. Eu quero dizer, quando o Fêdor Dostoevsky foi abordado e perguntado por seus alunos, qual tipo de assunto devemos escolher para escrever? Uma coisa que ele disse, escreve só sobre o que você entende. Uma coisa que você entende. Uma coisa que você entende, que você entende. uma coisa que você entende. Eu sabia... A razão que eu queria que o Fêdor Dostoevsky era uma das minhas primeiras escolhas, era porque, número um, ele é um ótimo actor, que tem muito coração, e que tem trabalhado muito durante a sua vida, basicamente, abençado com todas as fãs e demãs, e ele mostra o seu espaço. E o que é interessante sobre ele, ele tem um monte de fãs. Ele é um católico. Ele é um católico. Ele prays para o Mãe de Deus três vezes a dia. Um, que é o que ele diz. E em uma das entrevistas, recentemente, quando alguém perguntou e eles estavam kind de shocked sobre o que ele diz, o que ele diz, ele diz, eu não sou um bom homem, eu sei quem eu sou, mas, talvez, se eu não fornei para ela, talvez, eu não fornei para eles. E, realmente, ele é um cara que ele é um católico, 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 e, eu, ele diz, os meus palavras, ele diz, ele 3 vezes em dia mora sobre Boroça. E, ele, ele, ele disse, ele diz, o que vocês acham? Eu entendi, eu não sei o que eu sou? Eu entendi, eu não moro, Então, eu acho que todos precisamos de paz e amor, não importa se somos religiosos ou não religiosos, ou se entendemos coisas ou não entendemos coisas, nós não podemos ter paz e não podemos ser livre, nunca, se não estamos em paz com nós mesmos, nós sempre vamos ser alguém que seja escravado. Nós não somos religiosos, não entendemos que é o 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 que é, e não entendemos. Nós precisamos de paz e a paz, mas nunca vamos em paz e sem a paz, se não vamos em paz com os mesmos. Se o que é o que é o que é, o que é o que é, o que é o que é. Aplausos 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 Primeiro, eu acho que eu acho que é o que é o filme. para o mundo. Para o mundo realmente, para que... como assim, para que seja interessante. Porque essa é uma questão interessante, e não é uma pessoa que realmente não se sente interessado. E outra pergunta. E agora, por exemplo, se interessam-se nos russos, na terra russos, ou, talvez, sobre o Monastê Votapê, ou, na Terra Afonso, há muitas coisas interessantes de histórias. Será que algo assim? Obrigado. Três perguntas. Vou voltar para a frente. Então, eu vou perguntar uma coisa depois da outra. Então, a primeira pergunta foi, o que você considera o potencial de a movie inicialmente, quando você estava fazendo? E o que você acha do potencial de a film? Porque, obviamente, não é muito grande, não é como um fabricante, não é como um fabricante. Então, o que você acha? Ok, no comercial nível, eu pensei que há um potencial de potencial. Por exemplo, nos Estados Unidos, os filmes são os mais modernos. os filmes, mais do que qualquer outro assunto. E esses são os filmes que as pessoas fazem dinheiro, e tudo o resto perdão dinheiro. Na verdade, eu, de repente, eu acreditava o comercial potencial de filmes, porque, se nós vermos na América Latina, tem filmes relacionados com religiosos, e com respeito. Eles são os mais importantes filmes, e eles gastam muito dinheiro, se você olhar para a nossa história de filmes, e o quanto quanto ele gastou, é realmente muito, muito grande. Então, há um interesse nesse sentido. O que me motivou, é que eles fazem, normalmente, dois tipos de filmes sobre a fé. Mas, na verdade, o que eu acho que é muito importante, mas, na verdade, se olhar para a religião, são dois tipos de filmes sobre religiosos. Eles fazem filmes que são apenas geared para pessoas que têm a fé, que são, tipo, como, você sabe, uma espécie de propaganda de filmes, mas muitas pessoas assistem, porque é o que eles querem ver. E o outro tipo de filmes, não muitas pessoas assistem, não muitas pessoas assistem, mas eles recebem tantos de filmes, mas eles recebem tantos de filmes, eles recebem tantos de filmes, e muito famílios diretamente recebem, eles recebem tantos filmes, eles recebem tantos filmes que nos dizem que a Igreja e a Igreja é a pior coisa que pode acontecer com você. Então, quando eu li essa história, a história não é tão branco e branco, é uma história sobre a verdade, e eu senti, por causa disso, que isso vai fazer as pessoas pensarem, e aqueles que talvez estão confundindo, e aqueles que estão confundindo, eles podem perceber, enquanto confundindo, e enquanto eles estão malvados em sua vida, e eles não sabem o que fazer com si mesmos. Talvez há um caminho, há algo que eles podem encontrar, e a sua vida pode ter sentido. Porque ninguém nunca se tornou feliz, por causa das coisas que nós nos ensinamos, são importantes em nossa vida. Eu não tenho que explicar, as pessoas sabem muito bem o que eu estou falando. Eu acho que você disse, mas ainda, vamos clarificar um pouco. Você disse que as coisas que nos ensinam, não são sempre as coisas que são melhores. O que você acha? O que eu quero dizer? Se você não fizer isso ou não, se você não fizer isso ou isso, se você não ganhar certas coisas no vida, ou se você não tiveram certas coisas em vida, ou se você não tiveram certas educações, tudo é maravilhoso, mas se isso é tudo que você tem, você sente o emptiness. Então, se você puder tapar em si mesmo, e encontrar essa paz, que é disponível para todos nós, se nós queremos ser honestos, talvez, talvez, eu não recomendo nada por qualquer motivo, mas talvez nós possamos encontrar um jeito, porque nesse mundo que nós vivemos, se não tivermos perdão e amor, muito brevemente nós vamos ver coisas que são 10 vezes pior do que o seu experiência agora. Então, se você puder achar essas coisas, como desculpa, 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 desculpa. Porque se elas não puder achar, então, muito brevemente nós vamos ver coisas, que são melhores melhores, do que o que acontece agora. Sim. 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 Então, primeiro, queremos agradecer este filme, porque esse filme de verdade é um novo mundo, um bom homem, um nesse mundo álbum, que estamos横enos que em quando não quis pou析 satis... Nesse principio aqui da classe daquele tom, no essential. Ele mostra que está tudo de fato, porque sim, não que nem imenco pela pra вас. Isto até o nosso lado daquele onde? Nesse, quando— — A verdadeira gentilha, e a verdadeira gentilha é o que sempre significa bom, nunca significa ruim, mesmo em paz. E Saint-McFerris foi, indeed, essa pessoa. Então, eu esqueci que eu não me perguntava a duas perguntas, mas essa é sobre influência. O filme, que fez um impacto em você e esse filme? Talvez você possa recomendar algo, talvez até um filme de russos diretores. Bem, se eu quero falar sobre os cliches, eu vou dizer Tarkovski. Tarkovski é um clíche para o Tarkovski. Claro, ele foi fantástico. Eu não tenho... Como eu disse, eu não estava assistindo filmes sobre os santos ou sobre a fé, para ser inspirado. Como vocês entendem, eu não estava assistindo filmes sobre os santos ou sobre os santos ou sobre os santos ou sobre os santos ou sobre os santos. Porque ele escreveu sobre a verdade. Porque, опять же, Tarkovski escreveu a verdade. Mas há uma luz no final do tempo. E, несмотря na o que ele escreveu a verdade, no final do tempo. E há algumas pessoas, eles são muito talentosos. Eles têm a atitude de fazer coisas... Eles gostam de, sabe, atrair atenção para eles mesmos. Mas se o artista não serve para o objetivo de ajudar a humanidade, que assiste em qualquer forma, não é realmente arte. Mas se o artista não serve para o artista, não serve para o artista, não serve para o artista. Eu quero dizer, muitas pessoas... Eu preciso dizer isso em Rússia hoje. E eu vejo em outros países. Eles tentam copiar o Tcheco, por exemplo. E, como eu vejo em outros países, as pessoas tentam copiar o artista do Tcheco. Mas eles completamente desentendem. Ele escreveu sobre a vida. E ele era muito verdadeiro. Ele tinha um estilo. Mas, mesmo que ele era sarcástico ou comical, ele ainda... Mesmo quando ele era negativo, ele ainda mostrou a vida. E a valor da vida. Mas, o fato, o Tcheco sempre escreveu sobre o artista. Sim, tem um estilo. Sim, ele sempre tem um sarcasmo. Sim, ele é muito divertido ou algo que ele sempre criticou. Mas, sempre, ele escreveu sobre a vida e sobre o artista do Tcheco. Muitos pessoas dizem que eles gostam do Tcheco, especialmente no ocidente do Tcheco. Hoje na ocidente, hoje, é muito popular, que eles gostam do Tcheco. Eles estão amados com eles mesmos. Mas, eles gostam do Tcheco. E, eles simplesmente, começaram junto com coisas extremamente frustrindo e espossessante. Mas, eles vão decidir achar as coisas que as coisas que praticamente costumam. E, eles, basicamente, dizem que voam me morrer por um pouco. E as pessoas dizem que sejam, 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 talvez um pouco. E aí você vai me matar. E depois você vai me matar. Eu vou continuar. Obrigada, Rios. 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 Então, continuem. Você fez esse filme sobre a religiosa pessoa. E, obviamente, a question é, o que vocês vão forayar para essa direção? E, especificamente, você vai fazer esse tipo de filme, ou talvez não o religioso filme, mas o filme para a gente? Porque, realmente, esse filme é uma coisa, mas para uma muito maturária. E há provavelmente não suficiente para a gente, ou apenas uma jovem. Bom, primeiro, eu espero que eu vou inspirar outras pessoas, também, com filmes como esse, para encarar sobre essas questões como esse. E eu ainda quero dizer algo. Em Grecio, eu falei que isso ainda é para mais homens, e para mais homens. Todos os homens. Sim. E para mais homens tem a ver que isso é um filme para aquelas snappedores, Mas o maior público era ninguém mais de 30 anos. As pessoas que eram 25 anos vão ver o filme 3 ou 4 vezes, e eles não eram religiosos. Então a verdade toucha todo mundo. Eu só quero dizer, que a verdade é que ela não precisa colocar усилиio, para destucar a todos. Os jovens são o futuro, e eles são muito mais desenvolvidos, e eles são muito mais inovadoras, do que nós lhes damos crédito. Os jovens são o futuro, e eles são muito mais entendidos, do que nós lhes damos. Então eles também gostam. E a terceira pergunta. E a terceira pergunta. Um... Just give me a seconda. Oh, yeah. Are you going to maybe make a film about a Russian holy figure? Or maybe not a holy figure. Afon is kind of a... A real, tremendous representation of that sort of people. Afon Monastery, if I pronounce it correctly. Afon Monastery? Of the Holy Mountain. In Holy Mountain, yeah. You know, to be honest, I will make a film only if it's... I get this urge to do it. I can't do things... I can't intellectualize things. It has to come from inside. But I will be in service of other more talented people than myself, who are willing to do films about... Maybe to enlighten some other way younger people. Or to help people in general. I'll be there to help them in the process. E se... 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 na vida, ou talvez por causa de fazer esse filme? Você é uma pessoa peaceful? Eu estou procurando por isso, como eu acho que todo mundo trabalha em si mesmo, de uma forma ou outra. Eu acho que eu estou no caminho para buscar o mundo, e eu acho que é um caminho para trabalhar com você, e assim ou seja, cada um de nós sempre trabalha com você. Eu posso dizer para mim mesmo, que eu estou mais tranquila agora, do que eu estava 20 anos atrás, isso é確定. Tanto, eu já чувствую que eu estou mais tranquila agora, que eu estava mais tranquila agora, isso é certeza. E esse é o pecado que estamos falando, o pecado que não é contínuo sobre o que está acontecendo вокруг nós. E esse é o mesmo mundo, em que nós falamos, e é o mesmo mundo que está acontecendo, que é o mesmo mundo que está acontecendo, que está acontecendo conosco. Então, é o mesmo tempo que está acontecendo? Eu acho que há algumas outras perguntas. Eu vejo que há algum outro pergunta. Sim, é um bom dia. Olá, meu nome é Ea Dispolitão, eu sou um artigo e eu vou dizer. de essa técnica, então eu gosto de esterilizar em sunfeyr pra isto de ensinar-se, que é malvorento. ? 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 e lena спасибо огромное за это кино от всех греков от всех православных людей за то что вы сделали этот фильм низкий вам поклон спасибо большое это великое дело дай бог вам здоровья и дай бог что ваш фильм как вы и сказали чтобы он послужил примером для молодых людей чтобы они снимали такое кино как говорится зло процветает пока добро бездействовать нужно чтобы люди света люди которые несут свет в этот мир они снимали и показывали на кино это два и в третьих у меня вопрос а давайте я переведу давайте свои слова потомка спасибо вопрос я рис по миков я не я не с его не спали без я не спали right of so he just increased celibus the first of all thank you so much for this moment for this great endeavor from all of the Greek Orthodox community from Russian community it's 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 a tremendous example and I truly hope that it will inspire younger audience and older audience alike and as they say you know evil thrives well good does nothing so hopefully all the people of good all the people of Então, muito obrigado por ser esse exemplo. E a pergunta, por favor. Mas, como sabemos, a segunda parte também não dormiu. E foram algumas dificuldades que realmente ajudaram a realizar esse filme? E ele, pessoalmente, sentiu que quando você faz esse tipo de sorte, você ouve a glória, e todas as portas de novo, ou você tem uma grande quantidade de obstáculos. E você tem que fazer isso. Então, você pode me dizer sobre esses obstáculos que você enfrentou no caminho? Claro, eu não poderia fazer esse filme, se não fosse para pessoas em Mount Atois, que pediu e encontrou para fazer esse filme. Porque... E, claro, eles foram obstáculos. Nós enfrentamos muitos deles. Eu... 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 Eu estava em hospital algumas vezes. Eu... 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 não se sentir bem por causa disso. Eu quero dizer, eu quero dizer, todos nós vamos ir em um dia, você sabe, então quando, só Deus sabe. Nós não, muitas pessoas, normalmente não esqueçam disso, sabe? Agora há algumas coisas que acontecem em nossas vidas que nós nos lembramos um pouco mais. Mas isso é a única realidade, a única coisa que vai acontecer, é que nós vamos deixar esse mundo. Então, é importante pensar nisso. É importante falar sobre isso. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos os espectadores, que assistiram isso, que nos lembram sobre isso, que nos lembram sobre isso, que nos lembram sobre isso. Obrigada. 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 que ele é o personagem. Eu quero dizer, bom ating é não deveria te ensinar, deveria te ensinar na história. Eu acredito que é o personagem. Você não é só... Eu tenho, infelizmente, muitos exemplos de... de... ou tentando dizer algo muito vezes. E... É extremamente importante. Esse é o começo de dirigir o filme, o processo de casting. Vocês precisam entender, que a escolha é o primeiro passo do processo de produção. Obrigada. 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 O que é isso? O que é isso? Obrigado por esse livro. Relaks, relaks. E também todos os santos que você assistiu. Minha nação, sim, eles estão lá. Então você vai estar muito feliz? Sim, é meu aniversário. Divieva. Em jubileu 21, é o casano. E também no dia que eles celerem os santos de Kavara. Então talvez eu conheci, vamos lá. Só duas horas daqui. É verdade? Dia de nascimento, quando ela se celebrou o casano B. Como dia de nascimento, o dia de nascimento. Como dia de nascimento, o dia de nascimento. Então, talvez, há alguma conexão e é preciso, talvez, realmente, entrar nascimento. Eu sou o Helena Eu sou o Helena Helena, você me interessa fotografia? Claro que eu vou ficar aqui Vamos lá, vamos lá Eu acho que seria mais adequado Eu vou ficar aqui